Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, hoje falámos da IFASEC, uma destacada empresa industrial e tecnológica portuguesa, uma casa de engenharia prática intimamente ligada às universidades. Uma companhia de valor significativo com a presença em setores fundamentais como a energia, como o ambiente e como a mobilidade. A IFASEC administra infraestruturas críticas nacionais e internacionais na área da energia e lidera dois consórcios de agendas mobilizadoras com 130 entidades. Representam um investimento global de R$ 650 milhões na transição energética e hidrogênio verde. Estes são apenas algumas razões pelas quais era crucial salvar a IFASEC. Em 2020, após o escândalo do Luanda Lix, a empresa necessitou de uma intervenção estatal. O Governo, de forma responsável, aprovou a nacionalização, com o apoio do PSD à época. Em 2022, vimos o PSD menos responsável. Impulsionado pela extrema-direita, o partido passou a questionar a dimensão do buraco causado pela IFASEC. Mas pergunto, será mesmo um buraco saudar uma empresa com mais de 2 mil trabalhadores altamente qualificados? Será mesmo um buraco salvaguardar inúmeras empresas parceiras da IFASEC e as suas exportações de tecnologia? Será mesmo um buraco proteger uma empresa vital na rede elétrica nacional? Será mesmo um buraco salvar uma empresa que compete lado a lado com os grandes players internacionais? Recentemente, o Governo aceitou a proposta da Alemã Mutters para a compra da IFASEC. Esta escolha garanta a manutenção da IFASEC como um importante projeto tecnológico e industrial, assegurando, acima de tudo, a sua continuidade em Portugal. O PSD, ao invés de questionar sobre a adesão da proposta aos critérios da resolução RCM e económicos, preferiu render-se à demagogia, afirmando que não aceitam este estilo de governar, especialmente como uma empresa que custa aos portugueses mais de 10 milhões de euros. E a pergunta que se segue e questiona o PSD, sabem quanto é que gostaria ao país se a IFASEC deixasse de produzir? Sabem quanto é que gostaria ao país se importássemos todos os equipamentos que a IFASEC produz para as empresas portuguesas? Sabem quanto é que custou ao país se a IFASEC falisse, levando atrás de dezenas de empresas que trabalham diariamente com a IFASEC? Sabem quanto é que gostaria ao país pagar subsídios de emprego a centenas de trabalhadores e colocar em risco o fornecimento de energia, água e até a mobilidade ferroviária? Infelizmente, o PSD não fez as contas. O PSD não fez as contas porque o PSD prefere disputar os votos com a IL e com a extrema-direita do Chega, que querem já o feixe da IFASEC. Senhores e senhores, nós no PS reafirmamos com convicção, valeu a pena salvar a IFASEC. O PSD não fez as contas. 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 Tchau.